Porque a rede social também tem sido ambiente de abuso de muitas pessoas que estão disseminando mentiras para manipular a informação. As chamadas fake news. E eu entendo que é uma chance, uma oportunidade para o jornalismo se reinventar. Agora, eu acho uma pena que o jornalismo busque isso, ou parte desse jornalismo profissional busque isso, ancorado no Estado, ancorado no governo, para tentar suprimir a liberdade de expressão nas redes sociais. Esse não é o caminho. Mentira se combate com verdade, com liberdade de expressão.